Em um tempo em que muitos se calavam, eu agi em silêncio em nome do que eu acreditava. Aracy, toma cuidado. Podem te prender só por ajudar. Quem é ela? Aracy foi uma pessoa que realmente se dedicou a salvar pessoas. Ela conseguiu tirar da Alemanha na época famílias que foram salvas dentro desse universo da Segunda Guerra. A morte para os nazistas era um espetáculo. Ainda assim, ela encontrou coragem para desafiar essas pessoas para fazer o que era certo. Mas essa coragem vem de uma brasileiridade, eu acho, sabe? Uma coisa muito nossa, muito Brasil. Essa alma feminina brasileira salvando vidas. Eles não podem me prender. Podem te extraditar para o Brasil ou te matar. Às vezes os heróis, eles estão escondidos nas ações mais ordinárias, mais comuns do dia a dia, né? Não é uma heroína que está no poder. Ela é a secretária. Sabe ser uma casada? Divorciada. Nesse meio tempo, ela conhece ninguém mais, ninguém menos do que o cônsul adjunto da época, João Guimarães Rosa. E os dois se apaixonam. Já reparou que o cônsul adjunto não tira os olhos de você? Ele é escritor. Um poeta. Aracy, eu estou do seu lado. Não está vendo isso? Pode confiar em mim. E Aracy, ao quebrar o protocolo, faz com que João Guimarães Rosa se apaixone ainda mais por ela. E deixe de ser apenas um cônsul e se torne um ser humano melhor. O elenco é sensacional. São 100 atores estrangeiros. italianos, israelenses, alemães, ingleses, americanos. Eu nunca participei de nada desse tamanho. Próxima segunda, depois do The Voice Brasil. Uma co-produção internacional da Globo filmada originalmente em inglês e dublada especialmente para você. Acabamos ganhando uma grandiosidade muito importante. Acho que é um projeto para o mundo. A história real e extraordinária da brasileira que salvou centenas de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Aracy, um anjo na cidade de Hamburgo, que assinou para muitos judeus o passaporte para a liberdade.